As comparações de Dark Souls com o mangá Berserk são inegáveis, e disso sabemos muito bem. Ambas as obras compartilham muitas similaridades entre si, algumas talvez até por coincidência, outras de forma realmente explícita. Porém temos algo em comum, dois gênios por trás de obras magníficas. Kentaro Miura de um lado, criador de Berserk e todo seu universo Dark Fantasy, contando a história do protagonista Gats, amaldiçoado pela marca do sacrifício. E do outro, temos Hidetaka Miyazaki, criador de Dark Souls e todo também seu universo de Dark Fantasy, contando a história de um escolhido, Undead, amaldiçoado pela marca negra, a Dark Sign. A própria descrição de Dark Souls se assemelha muito a Berserk, e é inegável a inspiração de Miyazaki em relação a obra de Miura, tendo o próprio Miyazaki afirmando em entrevista a inspiração e o fato de ser fã desta obra. Em meio a tantas comparações visuais que temos de Berserk, existem comparações de profundidade, comparações por detrás que ficam implícita na sensação ao jogarmos Dark Souls e ao lermos Berserk. Se não observarmos com atenção, nós perdemos alguns detalhes. E eu sou o Hades, e hoje nós vamos falar tanto das inspirações visuais de Dark Souls, quanto as inspirações em background dessas obras magníficas. Iremos de Berserk a Dark Souls, e lembrando, teremos spoilers de ambas as obras aqui. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o like de vocês, e se você está agora chegando aqui no canal, se inscreve aqui, rapidinho, leva apenas alguns segundos, e me chega nas redes sociais. E vamos falar agora, de Dark Souls a Berserk, de Berserk a Dark Souls. Diversas imagens circulam pela internet a respeito da comparação entre ambas as obras. E não é por menos, elas estão lá realmente para fazer referência. Guts possui uma armadura muito poderosa, chamada de Berserk Armon. Essa armadura lhe dá muita força, tirando seu medo e dor, porém com alto preço ao usá-la. Artórias foi corrompido pelo abismo, junto com suas armas e equipamentos. Embora não sejam pessoas ou armaduras exatamente iguais, a referência à pose do Artórias para com o Guts é praticamente idêntica. Fica muito clara esta referência. E também temos mais personagens que se assemelham a essa obra. Temos Beatrice, uma bruxa. E Chiruque, a bruxa, ambas já visualmente são muito parecidas. Inclusive, existe uma versão excluída de Dark Souls da Beatrice criança. Eu não sei porque foi removido, mas essa exclusão, esse personagem infantil, deixava sim as coisas muito mais parecidas com a personagem Chiruque de Berserk. Nós temos aquelas evangelistas de Dark Souls 3 que se parecem muito também com o apóstolo Mosgus, um demônio que se transforma em uma espécie de anjo em Berserk. O seu visual inicial ali, antes da sua transformação, a sua roupa e todo o seu jeito relembra muito também as evangelistas. Nós temos também Bazuzo e Sigmeier, Sigvard, com similaridades de armaduras. E também a armadura do executor, que veio depois, posteriormente, em Dark Souls 3, que se parecem muito também com o Bazuzo. O principal vilão do mangá é o Griffith, amado por muitos, odiado por muitos também. Seu visual branco e totalmente vislumbrante, com uma aparência muito andrógena, e lembra muito, em todos os seus aspectos, a Gwyndolin. Como o Berserk também é um mangá que se passa na Idade Média, então nós temos armamentos feitos. E para isso, precisa-se, obviamente, de um ferreiro. A grande espada do Guts, inclusive, é feita por esse ferreiro chamado Godo. E suas armas são remodeladas e deixadas mais fortes por André em Dark Souls. Ambos velhos, barbudos e com aparências físicas semelhantes. Outra coisa que eu sou apaixonado em ambas as obras é a criatividade das armaduras. Berserk é recheada de armaduras bonitas, malucas, estilosas, peculiares, principalmente nos arcos ali mais avançados da história. A mente criativa de Miura é tão incrível em criar armaduras por seu personagem. E Miyazaki também segue a mesma linha. Embora ele se baseie em alguns designs de Berserk, Dark Souls possui armaduras frutos da mente criativa de Miyazaki, que são verdadeiras obras-primas e maluquices. Porém, semelhanças existem também entre elas. E, como podemos dar de exemplo, temos os Dark Raths, que são seres aí que se transformaram por causa do abismo e ficam tentando roubar a humanidade de seres. Muito semelhante com o personagem a princípio aliado e misterioso de Berserk, o Skull Knight. Só faltava aquele cavalinho muito da hora também do Skull Knight. Objetos também são de forte referência, como o Red Eye Orb de Dark Souls. Se usa esse artefato para poder invadir outros mundos. E temos o Berrelit, objeto usado para sumonar demônios poderosos e oferecer sacrifício. Esse objeto, ele basicamente, quebra ali a divisão entre o mundo material e o mundo abstrato. Então, ele faz também uma espécie de contato com o outro mundo. Ambos artefatos muito parecidos um com o outro. Outra grande similaridade também são dos inimigos, como eu falei dos evangelistas. Poderíamos, se a gente observar, facilmente pegar design dos inimigos de Berserk, daquelas criaturas gigantescas, daqueles demônios, sem quase nenhuma dificuldade em portar aquilo para Dark Souls. Os monstros e os inimigos de Berserk encaixam perfeitamente aos moldes de Dark Souls. E, de fato, acontece isso em alguns pontos do jogo, basicamente. Temos Zod, um demônio seguidor do Griffith, e sua semelhança com o primeiro chefe, Taurus Demon, é basicamente inegável. Temos as cobras de Saint Fortress e o Snake Lord do mangá, um humano que se tornou um apóstolo, que é também chamado de demônio no Berserk. Também temos aparências aí, basicamente, inegáveis. Os esqueletos de rodas de Dark Souls e os cadáveres de rodas feitos de sacrifício pelo Vaticano, que acabaram se transformando em monstros. Temos o Capra Demon, temos o Goat Demon, temos Rosine, que foi uma criança que se transformou em um apóstolo e um demônio, sacrificando outras crianças da sua vila. E a Moonlight Butterfly, em sua aparência em Dark Souls 1 também, se arrasta de uma incrível inspiração. O ódio interior do Guts toma forma de fera, e a besta de Sullivan Dark Souls 3 também se assemelham incrivelmente. E essas são várias de umas semelhanças visuais que podemos encontrar no mangá. Se a gente ler com muito cuidado, várias coisas são encontradas, e eu poderia ficar aqui por hora citando diversas e diversas comparações visuais de ambas as obras. Porém, a gente não tem apenas compartilhamento de semelhanças visuais. O sentimento na leitura e na jogatina pelo menos se assemelharam bastante pra mim. Acompanhamos grande parte do tempo os passos de Guts, o principal personagem da obra. Desde criança, Guts sofreu, nascendo praticamente morto, mas sobreviveu. Sua mãe morreu de uma doença terrível, abandonando Guts logo criança, e ele se viu sozinho. Mas acabou encontrando o lugar junto com seu pai Gambino, que o tratava muito mal e que o vendeu, inclusive sexualmente, para soldados mercenários, onde Guts acabou sendo estuprado. Guts acaba matando seu próprio pai, saindo daquele bando de mercenários e ficando sozinho novamente. Trabalhando como mercenário, pulando de lugar em lugar numa solitária jornada. Até que Guts conhece Griffith, onde se junta ao bando do Falcão, onde segue as ordens de Griffith, se tornando seu amigo. E aqui damos início à era de ouro do mangá. Porém, após seguir diversas ordens dele, Guts deseja não viver mais na sombra desse seu amigo, e dessa vez, de novo, parte deixando o bando para trás. E isso acontece várias vezes e para um pouco nos arcos recentes. Um homem solitário, que embora ache amigos, logo os deixa, mesmo que os momentos tenham sido felizes ou tristes. O mesmo sentimento se passa em Dark Souls. Encontramos diversas pessoas ao longo das nossas jornadas, sejam NPCs ou amigos que nos ajudam como fantasmas no seu mundo. Amigos que entram com você em co-op, momentaneamente você está ali alegre ou pelo menos acompanhado com alguém e a solidão por todo o mapa não te segue mais. Mas você se separa desses amigos eventualmente, talvez morrendo, onde eles voltam para o seu mundo, ou simplesmente ao matar um chefe. Todos vão embora, e você segue novamente a sua jornada, sozinho, até o seu objetivo. Uma jornada digna de um espadachim negro, assim como Berserk. Em Berserk, Griffith é uma pessoa muito forte e totalmente decidida do seu sonho. Tanto que vai lutar até o final, se possível, para isso. Porém, com a partida de Guts, ele é pego pelo rei após ter relações sexuais com a sua filha, é aprisionado e torturado por um ano. Onde já não é mais capaz de andar ou mesmo falar. Seu sonho praticamente acabar ali. Entretanto, ele tinha um destino. E seu destino o leva até o grande sacrifício, onde todas as pessoas do seu bando, do bando do Falcão, com exceção do Guts e da Casca, são devorados por demônios em prol do renascimento do Griffith como o quinto membro da mão de Deus. Ele renasce, estupra a Casca na frente de Guts, e assim Casca fica louca e se fecha no seu mundo de sonho, praticamente perdendo sua memória. Guts é amaldiçoado com a marca, sendo perseguidos por demônios e espíritos toda noite. A sensação de tristeza e desgraça em Berserk é muito clara. Mesmo fora do foco de visão dos personagens principais, pessoas com sonhos ou objetivos são mortas constantemente por demônios, ou até por outras pessoas piores que demônios. Nenhum sonho é capaz de se tornar realidade em Berserk. Dark Souls, a tristeza reina de forma similar. Uma maldição assolando humanos, diversas pessoas perdendo a vontade de viver e se tornando Hollow, seres que perdem a essência da vida e ataca tudo e todos que vê pela frente. Ainda assim surgem pessoas com objetivos, que desejam passar por todas as dificuldades para chegar até o fim. Mas isso não acontece. Poderíamos dar exemplos de várias histórias em Dark Souls, se eu gosto de pegar uma do próprio Sigmeier, que queria provar o seu valor como guerreiro, porém, ao perder as suas esperanças, se torna Hollow, atacando sua própria filha, e ela se vê na obrigação de matar o seu próprio pai. Finais felizes não combinam muito com o Dark Souls, como não combinam com o Berserk. Mesmo se acendermos a fogueira, o momento de felicidade vai surgir, assim como foi Guts no início com o Bando do Falcão. Mas depois a chama vai se apagar, a escuridão vai voltar, a maldição reinar novamente nos humanos, seja ela Undeads ou a dos demônios. Finais felizes talvez nunca existam. Mas a perseverança jamais deve ser deixada de lado. Você como Undead anseia fortemente seus objetivos, seja apagar a chama ou reacendê-la novamente. Guts quer se vingar de toda a maldade que Griffith causou para o seu bando e os traumas que foram deixados. Objetivos fortes jamais te deixarão cair facilmente em batalha. Sentimentos que ambas as obras compartilham tornam elas cada vez mais incríveis e lindas de se acompanhar. Talvez eu realmente pudesse ficar mostrando toda a grandiosidade de ambas as obras aqui nesse vídeo, mas já temos o suficiente para podermos observar. Mas se você quiser caçar mais referências, caçar esse sentimento de Le Berserk e jogar Dark Souls, recomendo fortemente a leitura do mangá. Muito mais prático e interessante de se ler. E não tem a animação ruim que a gente está vendo no anime atual. Mas se você não se importa tanto com essa animação, pode ir em frente e acompanhar o anime também. Você consegue ser pelo menos bem fiel ao original. Esse daqui é o vídeo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários as referências que você já encontraram em Berserk também. Porque tem muita coisa que eu provavelmente não mencionei aqui. E para o vídeo também não ficar gigantesco, eu não quis mencionar. Mas sinta-se livre de deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo. Por esse vídeo é isso. Eu fico por aqui. E tchau.